Muito bem pessoal, tudo bom com vocês? Laleito TV, no ar, tá começando aí mais um vídeo Tô aqui com meu irmãozão Igor Meu irmãozão Vitor Invencível, pra cima Hoje, marcha pra Jesus em Natal, RN, Rio Grande do Norte E vamos pra cima lá, ligar a câmera hoje, fazer aquele vlog Estamos indo pra igreja, onde a galera vai se reunir Pegar o busão e irmos pra marcha Amém irmão Vamos pegar o busão e ir pra marcha, se reunir com a galera Então desde já, inscreva-se, deixe seu like Uma palavra de meditação aí pra eles, Igor Mateus 6, 33 Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas vos serão acrescentadas É, nois Muito bem galera, já aqui na igreja, na expectativa Busãozão lá, já chegou A galera aqui já tá na expectativa Manigão, Manussan, Falcos, BKB Somos um, não tem essa equipe aqui Agora vamos marchar pra Cristo juntos E eles vão me ajudar, se apresenta aí Verdade, meu nome é Igor, é nóis pessoal Prazer, Sandro e sua equipe Falcos, estamos juntos aí Pra cima, vamos ver o que vai dar aí nesse vlog É nóis Já estamos Já estamos Já estamos no local da marcha Olha o Daninha Muito bem, já chegamos aqui Essa equipe mutata Vamos pra essa marcha que já vai, já deu certo né Fabrício Negócio que vai dar certo, já deu certo Vamos marchar Vamos adorar E aí, velho E aí, velho E aí, Gão É nóis Repórter de hoje, já já Ele vai trazer muitas reportagens aí Acompanha a galera aí Em cima dessa marcha é pra Jesus Amém? Quem não vê, hein pessoal Não sabe o que tá perdendo aí A marcha pra Jesus Muito importante, hein É de ficar a nossa fé Nosso crescimento aí A gente tá brincando aqui Mas é algo muito sério A gente vai marchar Declarar o Evangelho Pra toda criatura Amém? O poder e a autoridade Do nome do nosso Senhor Jesus Cristo Abençoa cada família aqui nesse lugar Aqui no nosso filho E cada família que está aqui nesse lugar Cada prédio, cada residência, cada casa Nossa, abençoa Em nome de Jesus Cristo Amém, amém Faz barulho pra Jesus Amém Amém Vem cá, Gão Não vai cair Amém Eu não escutei Amém Vem cá, Gão Vocês vão dançar, né Amém 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 Jesus 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 Amém 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 Sous-titrage ST' 501 O que é isso? 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 O que é isso?